Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Vikings, essa série que tá aí chegando com sua sexta e última temporada. E caso você ainda não tenha visto essa série incrível, eu vou te dar hoje 5 motivos pra você não perder mais tempo e logo assistir Vikings. E o primeiro desses motivos é a história. E não só a história em relação ao roteiro, mas a história em si, a história de fato. Vikings é uma série de ficção histórica, então a gente vai ver nela muitos elementos históricos, muitos fatos históricos, coisas que realmente aconteceram. O roteiro dessa série usa fatos históricos pra contar uma história inventada, uma história fictícia. E tudo começa com Ragnar Lothbrok. A história de Vikings é inspirada nas sagas do lendário Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos. A série retrata Ragnar como um fazendeiro que alcança a fama por seus ataques bem-sucedidos na Inglaterra e mais tarde se torna um rei escandinavo com apoio de sua família e colegas guerreiros. A série é inspirada nas histórias de invasões, comércio e exploração dos nórdicos da Escandinávia medieval. O segundo motivo pra você assistir Vikings são as batalhas incríveis. Essa série conta com batalhas sensacionais, com certeza de tirar o fôlego. E não poderia ser diferente, afinal, os Vikings eram um povo que cultuava a guerra. Eles eram muito ligados à guerra e eles glorificavam muito essa questão das batalhas. Por exemplo, uma pessoa que morresse ali de velhice, morresse de doenças, causas naturais, não era tão valorizada como uma pessoa que morresse no campo de batalha. Os guerreiros que morriam ali em meio à batalha eram muito enaltecidos e acreditava-se que eles receberiam todas as honras em Vahala. Então essa é uma série que conta com cenas viscerais de batalha, muito bem coreografadas e muito bem dirigidas. O terceiro motivo pra você assistir Vikings é a Laguertha. E sim, essa personagem sozinha é um motivo pra você assistir a série, porque ela é maravilhosa. As mulheres Vikings também eram guerreiras, também iam pra guerra. E a Laguertha é uma personagem incrível, é uma personagem maravilhosa. Pra mim, sem dúvida, ela é a melhor personagem da série e com certeza ela é uma das personagens mais amadas pelo público. O quarto motivo pra você assistir Vikings é você ver o encontro de povos. Essa é uma série que mostra muito bem esse momento de encontro de dois povos diferentes, como que isso acontecia, o que isso gerava. E é muito legal ver isso, principalmente em relação à religião. Tem momentos na série onde o povo viking encontra com pessoas da religião católica e esse choque cultural é muito interessante de ver. Além de que, esse é um assunto que eles abordam e aprofundam na série. E se o seu Deus não existir? Meu caro amigo, do que é que você está falando? Seu Deus, meus deuses. E se eles não existirem? Se Deus ou deuses não existirem, então nada faz sentido. Ou tudo faz sentido. Mas o que quer dizer com isso? Por que precisa do seu Deus? Se não houvesse os deuses, as pessoas poderiam fazer qualquer coisa e não haveria problema. Poderíamos fazer o que quiséssemos, mas nada seria real. Nada teria significado ou valor. Portanto, mesmo que os deuses não existam, continua sendo necessário tê-los. E como não podia deixar de ser o quinto motivo pra você assistir vikings, é você saber um pouco ou mesmo se aprofundar mais na mitologia nórdica. Essa é uma mitologia muito rica e muito interessante. E eu acho que a forma como eles abordam, como eles mostram os costumes e os rituais dos vikings, como eles inserem essa mitologia na série, é muito, muito, muito legal mesmo de se ver. E um motivo bônus, que não é exatamente um motivo, mas é algo interessante que eu encontrei nas minhas pesquisas, é que os vikings tinham nomes pra os navios deles, os tipos de navios. E tinha um tipo de navio, que era um navio bem grande, com a figura de um dragão na proa, e esse navio se chamava Dracar. E sim, o plural do nome desses navios é Dracarys. Isso te lembra alguma coisa? Dracarys. Não sei se isso foi proposital do George Martin, mas eu realmente acredito que sim, porque ele se inspirou em muitas coisas ali dos povos da Europa, então eu realmente acho que ele pode ter se inspirado aí nesses navios vikings pra criar esse dizer tão famoso da Daenerys. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E me conta também aqui embaixo nos comentários se você se animou aí pra assistir essa série com esses motivos todos que eu dei, ou mesmo se você já assistiu Vikings e tá super curioso pra estreia da sexta temporada. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau! Que bom que você ficou até o final. Tá gostando do meu conteúdo? Então se liga aí. Tem esse vídeo aqui que eu te indico pra assistir agora, e tem esse outro aqui que eu tenho certeza que você vai amar. E pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, se inscreve logo nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim, te vejo no próximo vídeo, um beijo, tchau!